Oiê, vamos fazer o bolo de banana da mamãe. Oi gente, eu vim hoje aqui no YouTube com o meu ajudante preferido de bolos e a gente vai fazer aquele bolo de banana que eu postei no Insta e que muita gente me pediu. É um bolo que é adoçado com tâmara. Eu dei uma incrementada, por isso que eu resolvi filmar pro YouTube, porque a gente vai colocar alfarroba. Inclusive o Antônio já tá comendo a dele aqui. Vamos começar, Jacaré? Sim. Tá, mas então tem que focar, esquece alfarroba um pouquinho. Vou te explicar como é que é, tá? Como? Primeiro, o ingrediente não é pra comer antes da hora. Jacaré, você não vai ter isso aqui pro bolo. O que a gente faz? Coloca o ovo. Muito bem. Pode colocar agora? Pode. Vamos colocar três ovos, bate com calma. Quebrou? Agora põe aqui. Assim e a mamãe vai abrir. Uau! Uau! Eu vou amassadinho. Amassadinho. Pronto, outro. Vamos tentar. Põe aqui em cima. Não pode jogar casca. O próximo você segura a casca, tá? Uhum. Então vai. Esse é o terceiro. Terceiro? Terceiro. Olha, vou quebrar. Olha quebrando. Agora põe aqui. Com calma. Não solta casca. Isso! Muito bem, Jacaré. E agora? O que a gente coloca? Com a minha farruba. Quem tá mojou? E agora? O que a gente vai colocar? O que que é isso? Explica. Farinha. Normalmente a gente usa uma xícara de farinha de trigo integral e uma xícara de farinha de aveia. Dessa vez eu coloquei farinha, uma xícara de farinha de trigo integral e a outra de farinha de banana verde. Vamos ver como é que fica. Vai ser meio que um teste. Colocar leite integral. Mas vai se usar? Não, vai devagarzinho. Muito bem. Leite? Leite. Leite. As tâmaras pra adoçar. A gente usa umas 6 a 8 tâmaras grandes. Dessa vez eu tô colocando um pouquinho a mais porque elas são menorzinhas. Pode colocar. Tudo. E as bananas. Essa você coloca. Tá. Essa banana tá bem madura. E é melhor assim porque ela fica bem docinha. Eu vou colocar, acho que aqui a gente colocou 5 e eu cortei uma pra enfeitar o bolo depois. Então eu deixei uma cortadinha na geladeira. Vamos bater? Uhum. Tá preparado? Uhum. Você começa a bater. Tá. Ah, falta o óleo de coco. Meia xícara de óleo de coco. Pode colocar. Muito bem. E agora? Vamos bater? Vocês vão ouvir bem alto. Bem alto. Preparem-se, né? Preparem-se. 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 Trancou? Tranquei. É desse lado aqui. Ha! Começa devagar com a farinha me costurar. Isso. Eu vou te mostrar. Tá. Olha, eu vou bem rápido. Fica olhando. Agora deixa rápido. Pode parar? Pode deixar. Pra me curar bastante, bastante, bastante. Pode desligar? Acho que agora tá bom, amor. Pode desligar. Vamos ver. Ó. Uau! Uau! Tá demais. E o cheiro? Tá bom? Isso é, tá de banana, não sei. Tá, não tá? O Antônio, o tempo de atenção dele acabou. Mas até que é uma coisa boa, porque ele não gosta muito de mexer com o liquidificador. E a gente vai ter que mudar pro liquidificador, porque as câmaras ficam inteiras quando faz na batedeira. Só que ele só gosta de usar a batedeira. Bom, eu bati bastante. Eu fico misturando entre bater, mix, cortar. Eu fico misturando entre todos esses uns três minutos. Agora eu vou colocar o fermento, que é uma colher de chá. E eu vou dar só mais uma misturada. Pronto. Agora, eu escolhi essa forma aqui, porque fica um bolo baixinho, porque eu não coloco muito fermento. Se você quiser colocar mais, o bolo vai ficar mais altinho. Daí eu vou untar com óleo de coco. É muito importante essa etapa, porque deixa o bolo douradinho na parte de cima. Fica muito bonito. Vou espalhar com esse guardanã. Por mais que a sua forma não grude, o legal de untar é isso. Que o bolo vai ficar dourado. E as bananinhas que vão enfeitar também. Eu cortei uma banana e deixei ela reservada aqui na geladeira para ser a cara do bolo. O enfeite, a parte de cima. Você coloca bonitinho ela aqui embaixo, porque depois você vai virar o bolo e ela vai ser o topo do seu bolo. Então decora bonitinho. Se você gosta muito de pedaços de banana, você pode colocar no meio da massa também. Tipo, despeja metade da massa, coloca mais umas rodelas de banana. Tem bastante banana na receita. Pronto. Agora é a parte que eu incrementei, que eu não tinha colocado na receita do Insta quando eu postei. Eu resolvi colocar alfarroba, porque eu não gosto de dar chocolate para o Antônio. E alfarroba é super parecido, é super docinho. Eu vou colocar umas também para enfeitar na parte de cima. E depois eu vou enfiar elas. Depois de despejar metade da massa, eu vou enfiar elas e elas vão derreter. Acho que vai ficar muito gostoso. Para quem não sabe, alfarroba parece super com chocolate. Mas não tem nada a ver. Acho que vende nos mercados naturebas, até em um supermercado normal, em pório. E ela normalmente vem assim, essas bolinhas. E tem umas que vem com damasco. Agora vamos despejar a massa. Com cuidado, porque senão vai desfazer todo o desenho que você fez. As bananas vão sambar e alfarroba também. Então, devagarzinho. Você vai colocando. Vou colocar um pouquinho mais de alfarroba. Daí pode colocar de qualquer jeito. Só separar bonitinho para ter um pouquinho de alfarroba em cada pedacinho de bolo. Sofremos uma baixa de alfarroba. Talvez tivesse um pouquinho mais. Mas eu tive que separar algumas para o Antônio comer antes da receita. Então, temos umas 10 alfarrobas a menos. Mas, gente, quem quiser adoçar com um pouquinho de agado, pode. Quem quiser colocar mel, também fica gostoso. Eu acho que a banana bem madura e as tâmaras dão conta de adoçar. Bom, agora com alfarroba, acho que não precisa mesmo. Então, agora a gente vai colocar no forno. Vamos. Vamos. Você achou bonito? Uhum. Cheira, vê se tá cheiroso. Tá? Tá. Então tá. Vamos abrir o forno. Cuidado, tá? Não fica perto. O forno tá uns 180. Eu pré-aqueci ele uma meia horinha antes, enquanto eu tava fazendo a receita. E agora eu vou me deixar mais uma meia hora. Dá tchau aqui. Tchau, tchau. A gente volta quando o bolo estiver pronto. Touch. Yeah. Touch de novo. Olha. O bolo está pronto. O jacaré está de pijama, porque ele ia naná, mas ele ia naná. É pra essa câmera aqui. Oi. Bolo de naná. Olha. Ó, eu vou virar ele, hein. Depois vamos fazer um de blueberry. De quê? De blueberry. Vamos. Depois vamos fazer o de blueberry no seu celular. Tá bom. Pode virar? Pode. Será que vai sair bom? Eu acho que vai. Também acho. Dois e... Eu acho que se ele vai... Tá bom. Tira. Será? Eu acho que tá bom. Ai, meu Deus. Olha que lindo. Uau. Tá bem quente. Cuidado. Sabe o que é isso aqui? Não. O que é? Alfarroba, que você amou comer. Aquela que parece um chocolatinho. Não tá lindo? E essas bananas? Meu Deus. E essas bananas? De pará. Meu Deus. Um pedaço... Pra quem que é o primeiro pedaço? Pra você. Gente, esse é o bolo de banana com alfarroba. Eu espero que vocês tenham gostado. Manda um beijo. Depois me conta quem fez, como ficou, se vocês gostaram. Tchau. 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 Meu Deus do céu. Você vai acabar com todas as alfarrobas antes de a gente colocar no bolo. Tchau.